Música Já sabe o que vai usar no seu dia, no dia das mães? Ou então que vai pedir de presente, não é Tati? A gente está aqui na The Dress, que é uma loja especializada só em vestido E o vestido é a pedida certa Aliás, o teu eu amei Obrigada E eu também estou com os acessórios que a gente trouxe também Que são maravilhosos E a gente está com várias clutches também super bonitas Então já aproveito para convidar para conhecer a gente E assim, o que a gente pensou, né, Carmen? Inverno, está aí, começou o frio Dia das mães, então a opção de presente das mães A gente tem para todas as idades aqui Todos os tamanhos também Então assim, é bem legal porque é uma ótima opção, né? Claro, e tu pensou em vestido, não tem como não associar com The Dress Eu vou começar pelo branco e preto Que branco e preto vem super forte também Esse é um vestido que é um clássico, não é? Um clássico, um tubinho clássico Um tubinho, dá para botar com uma blusinha, uma manga longa por baixo, né? Sim, tu dá aquela balizada com a sobreposição Mas é um vestido assim, ó, que tu tem ele para uma vida inteira Para uma vida inteira E agora está usando esse tipo de modelo muito com camisa social branca por baixo Que fica lindo, super bacana Eu gosto também Esse também é um outro Que amoroso Esse aqui tem uns recortes bem estratégicos, não é? Ele é um tamanho 42 Tem esse fechinho, então também já veste uma mulher um tamanho maior, né? E não marca tanto também, não é? Não marca, ele tem um tecido mais grossinho Para aquela que ama o Animal Print Eu, né? Eu tenho um igual Somos duas Amo, amo Esse é um chimise Ah, eu adoro porque dá para a gente desconstruir um pouco ele Deixar um pouquinho mais aberto Se gosta de usar mais curto, não é? Aí ele fica lindo Bota uma bota marrom Eu amo também Sabe? Fica super bonito E daí um chimise desse, tu larga com coletão, fica legal Fica lindo Com casaco também Bom, aí agora eu vou falar de uma linha um pouco mais arrumada Ai, que lindo Que é com couro vegetal e esse lurex com dourado E o lurex está super em alta, não é? Super Esse é um vestido que já vai a mais lugares, não é? Já vai, já é mais para uma noite E esse aqui, que é também do lurex Esse aqui, qual modelo que eu tenho que eu uso muito? Ai, ele é bárbaro Porque ele fica assim Justinho Fica blusado E fica blusado E não marca Mas ele é lindo de morrer Lindo esse modelo O meu faz um sucesso Assim, todo mundo me pergunta do vestido Ele está muito lindo E esse está lindo, né? Um cachecuero que não quer safar um cachecuero para a mãe Nem, né? Assim, para uma mãe E assim, é um vestido legal que vai para trabalhar também Ele tem uma meia manguinha Bom, essa estampa eu já amei de cara E esse vestido é super romântico Olha que graça Com a ideia de uma camisinha por baixo, não é? Um colar de pérola Um colar de pérola, tá lindo Então ele é bem para uma mulher romântica, né? E assim, é legal também Porque estampa também é legal no inverno, né? Com certeza Eu adoro estampa Eu adoro também Esse daqui já é um couro vegetal Mas também se usa Super bom O vestido bem básico O que dá para usar também com aquela camisinha branca Dá para usar com uma camisinha branca Com uma listradinha por baixo Com uma graça Esse aqui é uma boa aquisição, gente, também Porque tu leva para usar ele direto no casaco Não é? Ou então para fazer essa sobreposição Lindo Olhem esse assimétrico de suede Olha aqui Olha que lindo Isso aqui, gente, é mais curto Que vestido lindo Lindo de suede Suede também esse ano está super forte Ele é quentinho Ele tem esse detalhe Ele veste Ele não marca porque o suede Esse suede é mais grossinho Então bota um coletão Segura, bota um casacão Uma capa Fica super bonito E não poderia faltar o Marsala, não é? O Marsala Está lindo com a saia da vagina Também dá com a saia E ele também dá aquele efeito de sair blusa Claro Que daí ele fica mais ablusadinho A saia aqui um pouco mais justinha E daí tem o babadinho Então adorei todas as opções Mas é claro, ó Tem tudo isso aqui E muito mais Porque a loja é enorme Porque a The Dress veste do tamanho 1 ao 50 E aqui tem vestido para todas as ocasiões Desde aquele dia a dia Até o vestido de gala A The Dress fica aqui na Luciana de Abreu Esquina Cobarão do Santo Ângelo E outra coisa, ó Tem promoção do Dia das Mães Tem promoção do Dia das Mães A gente fechou uma parceria com a Corpare Que é uma estética Focada em tecnologia Para deixar a gente mais bonita Então para as clientes que comprarem aqui No mês de maio Que é o mês das mães Vão estar ganhando um presente lá da Corpare Super legal Todo mês Comprou aqui e não foi se arrumando E vai ganhar um presente Ou pode comprar aqui na loja E dar de presente para sua mãe Que eu acho que toda mãe vai gostar Isso é bom também, não é? É isso aí Direto aqui na The Dress Porque aqui, ó Os vestidos mais lindos do mundo estão na The Dress E vai ganhar um presente lá da Corpare